Olá, família! Olá, bebês! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce. E eu quero saber, vocês estão se cuidando direitinho? Eu espero que sim! Hoje, dando continuidade ao nosso projeto, iremos apresentar o Nordeste Brasileiro. Vocês sabiam que o Nordeste é o lugar com o maior número de estados brasileiros? Sim, são nove. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco e o Grande do Norte, Sergipe. Eu aposto que vocês já conhecem ou já ouviram falar desses estados, não é verdade? E eu conto com a colaboração de vocês para apresentar aos nossos bebês o Nordeste Brasileiro. Na nossa proposta, vamos confeccionar um cordel com os seguintes materiais. Digiceira, durex, fita, papel, aquele que você tiver na sua casa, de sua preferência, barbante. Vai ser muito legal! Vamos também realizar algumas brincadeiras populares. Para uma delas, iremos utilizar uma corda. Agora, a professora Viviane vai falar um pouquinho sobre o Nordeste. É com você, Vivi! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Oi, professora Joyce! Eu vou mostrar para todos vocês aonde fica a região Nordeste. No mapa, vem comigo toda a família. Dá uma olhadinha. Fica aqui. Papai, mamãe, responsável, mostre para o bebê a região Nordeste do mapa. Aqui no Nordeste faz muito calor. E também tem várias festas típicas, como o Carnaval, o São João, o Galo da Madrugada, entre outras. Falando em festa, quem aí gosta de festa? Eu adoro! Festa é muito divertida. Tem música, tem dança, tem brincadeira. Falando em brincadeira, tem uma brincadeira lá em Perlambuco do trem maluco. Igualzinho a brincadeira que fazíamos na creche. Vamos toda a família participar e vincar junto comigo. É bem simples. Coloque a mão do bebê no ombro, ou na cintura, ou na perninha, formando um trenzinho. Depois, todos juntos, vamos cantar. O trem maluco quando sai de Pernambuco vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. Rebola, pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero rebolar. Agora, mais rápido, para ficar divertido. O trem maluco quando sai de Pernambuco vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. Rebola, pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero rebolar. Agora, toda a família pode participar, fazendo o trenzinho e cantando. Agora, agora, família, eu vou contar para vocês mais uma curiosidade do Nordeste. É a literatura Cordel. Alguém aí sabe me dizer se conhece? Vou explicar. O Cordel é muito utilizado no Nordeste e foi criado há muito tempo atrás como informativo. Mas, para chamar a atenção da população, ele é feito em rimas. O Cordel fica pendurado em corda ou barbante para a venda. Assim. Utilizado muito no Nordeste para informar, divertir a todos. Agora, vamos fazer o nosso próprio Cordel. Papai, mamãe, esse momento é muito importante. Vamos ajudar o bebê a fazer o Cordel. Vamos precisar de folhas, x de cera, fita adesiva, fita ou barbante. Mas, vocês utilizem o que tiverem em casa. Deixe que a criança explore a folha da maneira deles. Depois de desenhado, vamos pendurar. Assim. Espalhem o desenho pela casa. Passam vários. Se divirta com o bebê. Espero que vocês tenham gostado. Agora, a professora Joyce vai trazer mais curiosidades. É com você, Joyce. Nossa, quantas coisas aprendemos sobre o Nordeste hoje, não é verdade? O artesanato também faz parte do Nordeste e movimenta a economia com produtos feitos. Com madeira. Com rendas. Com argila. Hoje, a minha proposta é uma brincadeira popular. Olha aqui o que eu tenho. Uma corda. A nossa atividade hoje é a brincadeira do pula-corda. O material. Uma corda. Se você não tiver, pode usar um barbante. Uma tira de tecido. O que você tiver na sua casa. O adulto vai estar auxiliando o bebê para realizar essa atividade. Combinado? O objetivo da atividade é trabalhar concentração, coordenação, movimento. Eu trouxe duas propostas para fazer com a nossa faixa etária. Vamos lá ver que propostas são essas? E agora, turminha, vamos para a nossa historinha de hoje? A vida no sertão é feliz ou não? Texto de Dalila Juncá, ilustrações de Eduardo Azevedo. O sol aparece. Quanta animação! Acorda os bichinhos do lindo sertão. No alto da estaca, o galo carijó. Afina a goela. Có, 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 ró, có. Glú, 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 glú. Faz o peru monteiro. Bastante animado, roda no terreiro. Já levanta e muge. O boi Nicolau. Mú, 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 mú. Vem lá do curral. Na cacimba ao lado, cururu José, pula, pula, pula. Lava seu chulé. Tereza Galinha, no ninho arrumado, recebe a visita do pato mimado. Bem longe dali, abelha Raquel, começa seu dia fabricando o mel. Ligeirinho corre, o peba João, com sua patinha cavucando o chão. Na poça de água, Juriti Candinha, já está com sede. Bebe água fresquinha. Junto, a filharada, cabra Marizé, pinota, pinota. Bé, 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 bé. Rápido e faceira, lagartixa neide. Corre, 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 sobe na parede. Lá no milharal, jumentinha malha. Vai roendo a espiga, mastigando a palha. Tocando guitarra, a cigarra lia. Canta em sol maior, ai que alegria. A cobrinha verde, lá no catolé, rasteja, rasteja, já que não tem pé. Junto, a filharada, cabra Marizé. Pinota, pinota. Bé, 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 bé. Au, 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 au. Late o cão Alberto, espantando a vaca que chegou bem perto. Acordaram todo mundo e o gato mundinho. No fogo a lenha, esquentando o focinho. E a vida segue no belo sertão. Quem nasceu aqui, é feliz ou não? Uma estrelinha passou e a nossa historinha terminou. Então, turminha, vocês gostaram da nossa história de hoje? Viram quantos animais? Eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre o Nordeste Brasileiro. Tchau e até uma próxima! Tchau! Tchau!